Música Alô, alô, tô aqui guardando o celular que eu acabo de receber uma informação importante que eu não posso divulgar sobre o Atlético É, mas não posso divulgar não Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Mas e aí, como tem passado Brasil Gente Minas, o ar a partir de agora, quinta-feira, com informação Tem gastronomia na nossa cozinha Tem música hoje com um convidado mais especial Tem band de pet com vários convidados que serão ciceroneados aqui pelo nosso grande Anderson Tomás O guru dos cães No programa de hoje a gente recebe Wilson Sideral Ele prometeu e cumpriu, ele está aqui Grande Sideral, pode fazer um som, bater um papo na cozinha Um lombo para incrementar a sua ceia de Natal Preste atenção, não é qualquer lombo É um lombo com chutney de abacaxi Você fala, nossa Mas, abacaxi, calma que você vai ver Vai se surpreender Calma, calma Lembrando que no quadro Band de Pet Os cães da raça Korg Você conhece? Não conhece? Muita gente não conhece São raríssimos, pouquíssimos exemplares Principalmente aqui em Belo Horizonte E você vai conhecer, recentemente nós trouxemos um dos maiores cães do mundo Que é o Terra Nova Hoje um dos pequenininhos que são cães Posso chamar de os cães anães, vai? Uhum Eu acho que sim Então você vai saber que raça é essa Korg Por que os filhotes são tão caros Por que é tão raro E como sempre Você fica muito bem informado Com as notícias mais importantes de Belo Horizonte E também de Minas Gerais Bora, gente Que a partir de agora tem notícia A Polícia Federal procura Gente, eu falo Não é Federal não, desculpa É a Polícia Federal foi por minha conta Mas não é a Federal O dia que eu dei essa notícia aqui Na Band News Hoje pela manhã na Band News de novo E agora tratando dessa notícia Até agora eu não estou acreditando que isso aconteceu Até agora A polícia procura a mulher que matou Uma passageira a facadas Dentro de um ônibus do sistema móvel Testemunhas disseram Que o crime ocorreu Porque Valdete Lopes Queiroz De 49 anos Estava conversando Falando muito alto dentro do ônibus E ela estava ao celular Alguém se incomodou Essa assassina se incomodou Levantou, foi lá Desferiu um golpe no peito dela Ele matou um negócio bizarro Igor Calian, está comigo aqui? Cadê o Igor Calian? Ah não, gente Espera aí Não é vivo não Calma Eu estou viajando aqui Calma Igor Calian vai contar Essa história Bizarra Veja aí Nas imagens de câmeras de segurança Na segurança da estação Venda Nova É possível ver a suspeita do homicídio Recarregando o cartão de embarque Ela havia acabado de descer de um ônibus E seguiria em outro para o centro da cidade Ela embarcou às 4h20 da manhã Ao entrar no ônibus A suspeita se acomodou em dois bancos Para descansar Até que no próximo ponto A vítima Valdete Lopes Queiroz Teria entrado no veículo Falando em voz alta Ao telefone Ela sentou-se No mesmo banco Que a suspeita Motivos Que a levaram A cometer o crime Ao sentar Ela empurra Parece empurrar a perna Da autora Que estava cochilando no ônibus A partir daí As duas iniciam uma discussão Essa discussão de modo risco É noticiada pelas testemunhas Inclusive pelo condutor do veículo Mas a discussão cessa E foi exatamente aqui Na Avenida Paraná Que a suspeita pediu Para descer do ônibus Devido ao horário Baixo fluxo de veículo O motorista acabou atendendo Este pedido Já com as portas do ônibus abertas Ela deferiu um único golpe Com um canivete No peito da vítima Que não resistiu E morreu De acordo com o delegado Que investiga o caso O crime brutal Foi cometido Por raiva A faca Que ela trazia consigo Era até para A defesa pessoal Se tratando de uma mulher Caminhando sozinha Pelo centro Esse medo Essa sensação De insegurança Que atormenta A população De um modo geral E diante de um fato inusitado Um fato simples Que é um esbarrão Muitas vezes uma fala alta Um gesto A pessoa se utiliza Desse instrumento Que até então Seria para defesa E agride Uma terceira pessoa Causando a morte De forma Incompreensível Brutal Esta é a suspeita De ter assassinado Valdete Lopes Queiroz A polícia Segue com as investigações Para identificá-la Por isso Qualquer ajuda Da população É importante Identificar E ligar Para 181 E fazer uma denúncia Anônima Sem se identificar Que nos permita Complementar A qualificação Dessa autora É importante destacar Que é suspeita Ok? Suspeita Suspeita De um crime bárbaro Que resume O que é A banalização Do crime Do assassinato Hoje no país Não sei se as pessoas Têm medo Aliás Se as pessoas Não têm medo Da punição Né? Da impunidade Reina absoluta Nesse país Mas fato é que Ela é suspeita Nós estamos mostrando aqui Baseado Claro Baseados Nas imagens Que a polícia Divulgou Então Essa senhorita É suspeita De ter matado A senhora Valdete Veja você Ela estava Conversando alto Dentro Ao celular Dentro do ônibus A outra passageira Se sentindo Incomodada Falei Matou Ela Isso é a banalização Total do crime Meu Deus Ai vamos seguir aqui Todos os leitos Do hospital Metropolitano Célio de Castro O hospital O hospital do Barreiro Estão ativos A partir de hoje O hospital começou a funcionar Há dois anos Mas em escala reduzida Agora Agora Terá capacidade Para realizar Todos os meses Duas mil internações Mil cirurgias Além de cerca de Vinte mil exames Além disso A unidade vai fazer Um trabalho de referência No atendimento A pacientes Também com AVC Olha que boa notícia Cadê a Kiwani Para trazer a boa notícia De quinta-feira Antes da solenidade Que marcou O início do funcionamento Em 100% Do hospital metropolitano Governador do estado Fernando Pimentel E o prefeito da capital Alexandre Calil Visitaram uma ala Recém inaugurada Viva Belo Horizonte Nos seus 120 anos Viva o hospital Sede Castro E mais do que nunca Viva o sistema Único de saúde O hospital foi inaugurado Em 2015 Mas desde então Vinha operando Bem abaixo da capacidade Em agosto deste ano Mais de 100 leitos Foram abertos Na época O prefeito da capital Prometeu que a instituição Estaria funcionando 100% No aniversário da cidade Foi uma promessa De campanha Eu acho que foi A minha maior promessa Porque o reto É fazer essa cidade funcionar Eu estou muito feliz Eu estou muito recompensado Porque a vontade Com vontade Nós vamos conseguir Não precisa de grande coisa Não gente Ninguém é melhor Do que ninguém Precisa de vontade De ajudar esse povo Tanto precisa Nós vamos continuar Fazendo isso Nós vamos continuar Governando Para quem precisa O hospital metropolitano Célio de Castro Agora tem capacidade Mensal de 2 mil internações Sendo que mil cirurgias Além de 3 mil e 400 consultas De pré e pós-operatório E mais de 20 mil exames Além de aumentar o acesso A internações O local passa a ser referência No atendimento De acidente vascular cerebral O AVC Juntamente com os hospitais Odilon Beres Risoleta Neves E o hospital das clínicas Da UFMG De acordo com informações Da central de internação Da Secretaria Municipal de Saúde Com a inauguração Dos primeiros 15 leitos De AVC Pacientes que precisam Fazer o rompimento Do coágulo No vaso sanguíneo Não vão aguardar Mais de 4 horas Para iniciar o tratamento Esse hospital Hoje Ele vai se tornar viável A União fazendo sua parte O Estado fazendo sua parte E o município Fazendo sua parte É uma grande entrega Como disse aqui É uma alegria imensa Ter esse hospital Depois de vários anos Que todos nós vimos Ele de pé E entrega a todos Belo Horizonte Muito bom Ótimo Deus abençoe Continua assim né Muito bom Após confirmar presença Na solenidade O presidente da república Michel Temer Recuou da decisão E cancelou a vinda A Belo Horizonte Francisco Figueiredo Secretário de Atenção à Saúde Que veio representando O Ministério da Saúde Foi hostilizado Durante o discurso Corace ele Corace ele Corace ele Que isso hein Tô ajeitando a gola Aqui da minha camisa Se fosse ponto M Não precisava ajeitar Quando eu tiver com a camisa Com a gola toda Parecendo uma rosa É porque não é ponto M Só um recado pro Temer Ô Temer Tomou a decisão correta Olha aqui Eu vou pra um rápido intervalo Daqui a pouco Cozinha Delícias da cozinha E ele Meu irmão do coração Nós briga Mas nós ama Wilson Sideral Grande representante Da massa atleticana Ele está aqui E a gente daqui a pouco Faz um som E eu quero perguntar pra ele Vai rolar presente Ou é papai Sovina Daqui a pouco Na volta do intervalo Até já Vim correndo pra dizer Que eu te amo Tô pensando em você O tempo todo Tão cansado de sofrer Te quero tanto Um ponto final Nesse desencontro Eu sei Meu jeito Teu desencanto Meus parafusos Soltando E o teu Conserto Que a rima Deu um nó Eu sei Deu medo É que sem você Eu não funciono Direito É Vim correndo pra dizer Que eu te amo Tô pensando em você O tempo todo Tão cansado de sofrer E quero tanto Um ponto final Nesse desencontro É Som Sideral O papai do ano Rapaz Prazer de receber aqui Sideral Prazer todo meu Obrigado Legal demais Mais uma vez Com uma canjinha inédita Essa musiquinha Esse pedacinho de música Que eu toquei É uma música nova Exclusiva Você ainda não lançou Inédita Eu nem lancei Eu vou gravar em janeiro Ah Tá vendo só A última vez Que o Sideral Esteve aqui Ele também Deu uma notícia Em primeira mão Aqui Porque foi no momento Que ele recebeu O anúncio De que tocaria No Rock in Rio E aí ele Em primeira mão Ele deu a informação E agora ele toca uma música Ele nunca tocou Em lugar nenhum Aqui no programa E me deu uma notícia Agora que é fantástica Eu falei Sideral Você dá presente Você tem dois filhos Ele falou É Estou indo pro quinto Agora Falei O que? Ele falou É Porque a minha esposa Tá grávida de gêmeos Rapaz Verdade Cara É eu vou Ser um pai A moda antiga Aquele paisão Aquelas famílias A moda antiga Eu tenho o Igor Que completou Que completa 15 anos Agora dia 17 Toca Toca o violão Já tá tocando Um violãozinho Guitarra Tal Já mexeu com o DJ De várias coisas Bom Aí veio um casalzinho Que é o Romeu De 5 anos E a Mabel De 3 Com a Karine Minha esposa Tá ali fora Nos esperando No final da entrevista Aí esse ano Veio uma surpresa Uma surpresa Em dobro Como é que foi O momento Que você ficou sabendo Cara A gente não tinha planejado Mas a gente tem uma relação Super bacana Super sólida Estamos casados Vamos completar 10 anos Agora de casar E aí A Karine foi Fazer uma troca De anticoncepcional Sabe Esse momento Vamos trocar Porque aquele Era muito fraquinho Porque ela tava amamentando E tal Nessa troca Pimba Eita Aí a notícia veio Aí eu ligava Com meus amigos Bicho Me dá um abraço Você pai Aí o cara dava um abraço Agora dá outro Que é gêmeos Na verdade Eu não sabia Que eram duas garotas Depois que a gente foi saber Ah que são duas meninas São duas meninas Duas meninas Que legal Então eu sou um paizão Fazer muito show Muita música Cantar demais Trabalhar bastante Pra educar Essa turma toda Agora mais do que nunca Você de qualquer parte Do estado Contrate geral Porque a família aumentou E aliás WilsonSideral.com.br Telefone de contato Para shows 31 De Belo Horizonte 99227 6981 O site inclusive Tá na tela ali WilsonSideral.com.br Aliás Sideral O pessoal O meu editor-chefe Tá dizendo aqui Que aliás O site é muito legal Bacana O site é muito bacana O site é do último CD Então aproveitem Que agora em janeiro Eu entrando em estúdio O site vai sofrer Claro Aquela reformulação Todo o álbum novo Mas o site Tá lá bonitão Tem todas as informações Ah, cada álbum Que você lança Ah, é legal A gente dá uma repaginada As fotos de divulgação O visual do site Cada disco Que a gente vem Ele tem um Ele segue um pouco Do Da arte, né Do disco Sideral Do que de ficar esperando Sua família Família é grande Família é grande É Nas épocas de vacas gordas A gente faz mais graça Mas na crise que a gente tá vivendo aí Essa falta de grana geral Na verdade o primeiro semestre Foi um semestre muito difícil Mas eu posso dizer que o segundo semestre Esse ano foi um ano Foi muito interessante Pra nós em geral também Houve uma retomada legal Principalmente artística Não tô falando De dinheiro só não Eu acho que É no momento de crise Que o brasileiro tem as melhores ideias Sim Que as pessoas Que são criativas Elas conseguem driblar Esse ambiente Meio negativo Com todas as notícias Que a gente tem Mas com criatividade Com vontade de realizar Então esse ano Foi um ano muito legal Artisticamente Eu tô muito feliz Eu lancei o projeto Tropical Blues Que tem sido um barato A gente tocou Todos os dias do Rock in Rio Com o Tropical Blues Que é a ideia de reler clássicos Da música brasileira Tanto da nossa MPB Quanto do rock brasileiro Em versões blues Isso foi muito legal Já fiz São Paulo Já fiz Rio de Janeiro Fiz umas festas muito legais Aqui em Minas Gerais Em Nova Lima Em Belo Horizonte Um projeto Super bonito É Tocando aí no fundo Eu vi uns vídeos Que você postou É, eu tenho soltado Essa é uma versão Do Djavan De Pétala Eita, nós Daqui a pouco eu volto Para continuar esse papo Aqui com o Sideral Deixa eu partir para a cozinha ali Porque atendendo a pedidos Ela está de volta Chefe Silvana Silvana Maciel Do The Buncher Está aqui de volta Porque é o seguinte Por que a gente Convidou a Silvana Para voltar? Porque o Natal chegando E as pessoas ainda Muita gente quer sair Daquele negócio De pôr um pernilzinho Peru todo ano Quer fazer uma coisa diferente Talvez até mais barata E aí a ideia é O lombo Com chutney de abacaxi Em primeiro lugar O que é o chutney? Chantney é uma comida Indiana Que é Ela é agridoce E ela acompanha sempre A carne de porco Ah, sempre com a carne de porco Sim, com a carne de porco Na Tailândia Se usa ela assim Igual o nosso arroz com feijão Caramba, é mesmo? E eu, por exemplo Que tenho uma certa dificuldade Eu não gosto de misturar Nada doce com salgado Mas agridoce É um leve sabor adocicado É bem levinho É bem levinho Porque usa a... Açúcar mascavo? Açúcar mascavo E açúcar refinado E dá equilíbrio às duas Já que você começou a apresentar os ingredientes Da direita pra... Da minha direita pra esquerda aqui O que que você usa pra fazer esse lombo Com chutney de abacaxi? De abacaxi O abacaxi, claro O abacaxi, claro O pimentão vermelho O pimentão vermelho Que ele vai dar uma cor no molho É... Gengibre Cardamomo Cardamomo? É, eu não conhecia o cardamomo É, o cardamomo Ele na hora que fica pronto Ele dá um sabor Ele que vai ficar bem marcante no molho Aqui nós temos açúcar mascavo Açúcar mascavo Aqui Aí é um vinagre Vinagre Que vai ajudar o... Vinagre de? Maçã De maçã De maçã Açúcar refinado Canela E tomilho Tomilho Pimenta Pimenta do reino Pimenta do reino Aqui E cebola Cebola A base do chutney Ah, tá, ok Essa é a base do chutney Isso aqui é uma farofinha que nós vamos fazer Pra fazer acompanhamento com o lombo e o chutney Primeiro passo Preparar o chutney Vamos lá? Vamos embora Então vamos pro primeiro passo então Pra gente aprender a fazer esse chutney de abacaxi Eu, eu... Recentemente nós trouxemos uma convidada aqui Que tem uma loja Onde é, André? Que vende chutney Eu acho que é no Anchieta Eu acho No Anchieta E ela, Diles, né, que chama a loja dela E ela me deu um chutney de pimenta biquinho Nossa, cara, mas é muito bom É espetacular E eu gosto pouco de comer Então eu comi o negócio em poucos minutos Então bairro Santo Antônio Diles que chama Então aqui, abacaxi com pimentão Isso Você vai misturar todos esses ingredientes Então eu vou deixar você misturando Ok Daqui a pouco você me conta novamente o passo a passo Ok Pode ser, Silvânia? Pode ser, pode ser Silvânia Maciel do The Butcher Ah, garota Acertei, hein? É, tá aqui conosco então pra fazer essa delícia Essa delícia desse bombo com o chutney de abacaxi É, eu vou pedir, André, pra gente mudar o esquema em cima, por gentileza É, eu queria chamar esse detalhe, esse VT do Atlético Que eu quero discutir com o Sideral Porque nós estamos formando uma chapa Ele de presidente e eu de vice Pra derrubar o set Câmara com o Lázaro Cândido lá na próxima eleição O novo presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara Ele apresentou hoje, hoje, toda a nova diretoria E aí, quem foi contar pra nós aí, Igor Caliã? Igor Caliã esteve... Ah, não, foi a Yara Fantoni que esteve lá Yara Fantoni acompanhou tudo e conta pra você agora Se liga aí Logo no início da coletiva, um resgate das raízes e da história do Atlético O novo presidente, Sérgio Sete Câmara e seu vice, Lázaro Cândido Apresentaram os novos integrantes da diretoria alvinegra Alexandre Galo será o diretor de futebol Bebeto de Freitas assume a diretoria executiva E Marques fica à frente das categorias de base O torcedor atleticano já pode matar a saudade de 99, de 2000 Vocês dois juntos aqui, Marques? Ah, isso é muito bacana, né? Se reeditar uma parceria tão importante que nós vivemos lá atrás, né? Hoje numa nova função, na versão térmica e gravata, na versão paletó, né? Trazendo experiência, né? Pois é, mas com uma vontade imensa de entregar ao Atlético o melhor trabalho possível O pessoal já chegou na sola perguntando do futuro, né? Do Robinho no Atlético Vai ser feita uma nova oferta? O que o Galo espera com o Antara aí? Nós estamos definindo essa questão ainda É uma questão que está em aberto Nós tivemos uma negativa inicial E, na verdade, nós queremos muito a renovação no primeiro momento Nós temos hoje uma nova realidade em termos financeiros Que não vai fazer com que a gente não qualifique a equipe A verdade é usar a criatividade para a qualificação acontecer E estamos decidindo ainda, eu juntamente com o Sérgio, com o Lázaro O que é que vai acontecer até o 31 de dezembro Onde ele tem o contrato com a gente ainda Com o departamento de futebol praticamente todo modificado O Atlético está empenhado com a nova gestão Eleito com 266 votos, 7 câmaras querem organizar o time Com inteligência e muita criatividade Vamos tentar readequar a questão financeira do clube De um modo geral, claro que isso passa também pelo futebol Mas sem perder qualidade, ao contrário Vamos tentar qualificar melhor o grupo Marcos Rocha, que tem contrato vencendo o ano que vem Também vai ter atenção da diretoria O Atlético quer o lateral no time A Arouca foi confirmado como realidade no galo E o diretor ainda promete mais A gente está pensando e conversando com várias possibilidades que podem acontecer Mas a gente vai divulgar somente... Em alguma posição, assim, que está à procura? Quando a gente fala de uma posição, ela passa a essa posição Qualquer telefonema que a gente faz Acaba passando a se tornar muito mais caro Então a gente tenta guardar isso o máximo possível Entre a direção, para que quando vier realmente a gente acertar E vocês possam saber De acordo com o novo presidente, o Atlético acertou todos os talários nesta semana E está pronto, apesar do pouco tempo, para a jornada de 2018 Bom, a apresentação, então, do presidente Sérgio Sete Câmara Do Galo como diretor O Marques também, que vai atuar na base Bebeto de Freitas como diretor executivo Você está otimista, Sideral? Depois de um ano tão ruim do Atlético A expectativa no início era excepcional Depois de um ano muito ruim E agora essa mudança radical Com demissões, trocas de profissionais, e aí? Cara, eu nunca... Para ser bem sincero, eu nunca me interei desse ambiente interno Eu sou um torcedor típico Eu fico de cá torcendo Não tenho uma... Assim, já fui ao clube Sou um ganhador do Galo de Prata Mas essa parte administrativa Eu nunca estive ali tão próximo Para te dizer o que rola nesses bastidores Eu fico do lado de cá, como torcedor Lamentando por um ano que... Com o elenco montado, com o elenco caro desse Que a gente tinha, né? Expectativa excepcional Expectativa ótima O Fred, Robinho, grandes nomes do futebol brasileiro E não deu liga Não rolou, infelizmente a coisa não rolou A gente tem talentos ali, incríveis A gente tem Otero A gente tem... O Casares O Casares O Casares É um time máximo Aliás, falando em Robinho No papel é um time máximo Mas não rolou Falando em Robinho, Sideral Diante do ano que se apresentou aí E a gente sabe que o Robinho é um atleta caro Caro, é Ganhava no Atlético perto de um milhão de reais Mas daquele acordo da Dry e tal Que acabou não sendo cumprido Falam que só brasileiro aqui não cumpre contrato Mas a empresa é canadense E não cumpriu Feio Você acha que vale a pena renovar com o Robinho? Ou você acha que pelo ano não vale? Cara, eu acho que... Não, eu acho que ele é um jogador que se bem negociado Vale Porque é craque Craque é craque Fez gol pra caramba É É preciso dizer isso Se o craque no mau momento faz esse tanto de gols Não dá pra dizer que os caras não são grandes jogadores Eu acho que é um técnico que consiga contaminar essa moçada E na parte jurídica alguém que consiga diminuir esses salários Se diminuir salário, eu sou a favor de ficar É, tem que saber também se com essa redução salarial Se o próprio Robinho vai interessar Porque aquele negócio, né? Uma redução de 50% do salário É, mas aí 50% é... Pesado É difícil Quem quer diminuir 50%? Você só ajou pela metade do preço, Sideral? É, mas agora consigo Dá pra montar um time de futsal, Sideral, em casa Ou uma banda, né? Ou uma banda Mas Sideral, me diz uma coisa É... Não é impossível não explorar isso, né? Porque você, além de ter uma família de músicos Você é muito ligado à sua família Sim Nós estamos vendo aí o Jota Quest Família é bom demais, cara Família é bom demais Família é bom demais Família é bom demais Família é linda Um abraço pro meu pai lá no sul de Minas Seu Wilson, todos os meus tios A audiência é boa lá, hein? Oh, turma linda Nessa época a gente fica morrendo de saudade Pra chegar no Natal E a gente procura sempre passar o Natal junto Que legal Cantoria rola solta Ai, imagina A música de trabalho do Jota Quest Muita gente não sabe Mas a música atual de trabalho do Jota Quest É dele É do Sideral É, poxa Vamos fazer uma palhinha dela? São várias parcerias boas Eu tenho uma relação ótima com os meninos do Jota Estão aí há 20 anos fazendo sucesso pelo Brasil Canções históricas como Fácil Extremamente Fácil Na Moral E tantas outras Que a gente tem em parceria O Blackout Que no ano passado ganhou como música do ano No prêmio Multishow Aliás, você vai segurar essa palhinha Você vai segurar essa palhinha Que eu vou dar um recado ali Você segura Daqui a pouco eu volto Pra você tocar música de trabalho atual Opa, tá aqui no Piscuila Música atual Do Jota Quest É do Sideral Olha só, pessoal Eu tenho aquele recado Que eu vim trazendo todos os dias pra vocês Você que gosta de trabalhar A maioria gosta Não quer mais ter patrão Não quer mais ser empregado Quer ter o seu próprio negócio Quer ter o seu horário de trabalho Você que já é um vendedor Vendedora, sacoleira, sacoleira Vai de porta em porta Vendendo e ganhando o seu dinheiro Honestamente Chegou a hora, hein? Não perca a oportunidade De adquirir a sua independência financeira Com o atacadão dos kits Eu vou mostrar esses produtos pra vocês aqui Porque no atacadão dos kits São vários produtos Com excepcional aceitação no mercado Nós temos a linha de cosméticos Que você vê no vídeo Nós temos aqui Essa linha de biscoitos A linha de doces também Que tá aqui Que o Nicolau vai mostrar Utilidades para o lar Muito melhor que Le Cruzei isso aqui Tá? Então é o seguinte Tudo isso que você vê aqui Sobre essa bancada Não é 10% Aliás, não é 1% De tudo que você encontra No atacadão dos kits Porque são kits De todos os segmentos De biscoitos De doces Dessa linha de cosméticos A linha de utilidades para o lar Pra você Comprar no atacadão dos kits E revender aí na sua cidade Seja de porta em porta Seja numa loja Tá? Da forma que você achar melhor É o que eu disse aqui Pega um carro Compra as coisas No atacadão dos kits Sai vendendo E recebendo tudo à vista Que delícia Faça uma visita No atacadão dos kits Ou entre em contato Na rua Padre Pedro Pinto 6282 Lá no bairro Maria Helena Lá em Venda Nova Lugar da minha tia Marília Um beijo pra minha tia Marília Lá no Venda Nova No Minas Caixa Ó 3456 1077 3456 1077 E tem também WhatsApp 988530666 988530666 Você de qualquer lugar Você de qualquer lugar De Belo Horizonte Região metropolitana Do estado todo Faz contato Diga que viu Aqui no nosso Brasil Gente E vá revender Esses produtos aqui De ótima aceitação Aqui ó Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que você cruzar pela rua Tá com cabelo bonito Tá usando Um dos produtos Do atacadão dos kits Ok 23456 1077 Ou 988530666 Atacadão dos kits Eu vou pra lá Porque agora tem Palinha do Sideral É a música de trabalho Do Jota Quest Que é dele inclusive Pra quando você Pra quando você Se lembrar de mim É Quando você Precisar de mim Lembra que eu Estou bem aqui Perto do sol Pra quando você Se lembrar de mim Quando você Precisar de mim Lembra que eu Estou bem aqui Perto do sol Pra quando você Se lembrar de mim Quando você Se lembrar de mim Numa canção qualquer Que eu vi Lembra que toda canção Vale a pena E quando o sol Tocar seus cabelos Nas frases da lua Nas frases de amor E até quando frio Pedir cobertor Quando você Quando você Se cansar de correr De mim Se lembrar de mim Quando você Precisar de mim Saiba que eu Estou bem aqui Perto do sol Pra quando você Se lembrar de mim Ei, coisa boa Wilson Sideral Conosco aqui no Brasil Gente Depois dessa palhinha Rápido Intervalo Daqui a pouco A gente volta Tem mais Sideral Tem mais cozinha E mais informação Aqui na tela da banda Até já Eita Olha o som De novo Aí Sucesso Sideral Acabou de fazer ao vivo Aqui Busca de Wilson Sideral Pessoal Deixa eu dar um recado Pra vocês Daqui a pouco Aliás Já vamos mostrar aqui Daqui a pouco Tem um recado Pra mostrar pra vocês A Silvana Tá aqui Do The Butcher Preparando um lombo Com chutney de abacaxi Já tá tudo pronto Já dá pra gente Começar a montar Aqui Silvana Já Então vamos no seguinte Você vai montando aí Que eu vou chamar Um detalhe importante Aqui Informação Uma matéria muito bacana Falando que a BH Trans Começa hoje Uma operação Para melhorar o trânsito Da cidade No final de ano Diogo Camalho conta E você confere aí Atenção Olá Everton Um abraço pra você Boa tarde pra todo mundo Olha só Hoje é lançada Uma operação Programada pela BH Trans Para o trânsito Uma operação especial De trânsito Para o final deste ano Aqui na capital mineira O objetivo é intensificar O monitoramento deste trânsito E também minimizar engarrafamentos Enfim, melhorar a fluidez Dos motoristas E também dos pedestres E claro Diminuir a taxa de imprudência No trânsito Ao meu lado está A superintendente De ação regional Da BH Trans Maria Odila Matos Que vai explicar pra gente Na prática O que significa Essa operação E como vai funcionar Boa tarde Boa tarde Bom, essa operação Ela tem a finalidade De garantir a segurança Para motoristas Pedestres E os nossos agentes E os agentes Da unidade integrada De trânsito Eles estão posicionados Nesses locais Para retirar as interferências Que ocorrem no trânsito E que acabam prejudicando A fluidez E causando a insegurança Tanto para motoristas Quanto pedestres Então Vamos dizer assim A nossa mensagem É solicitar aos motoristas Que nessa época do ano Principalmente Estejam atentos A sinalização Respeitem A sinalização Que está regulamentada Na cidade Como a sinalização De carga e descarga As vagas De deficientes De idoso Os pontos de ônibus São vagas Que estão Nesses pontos E elas têm Se elas não tiverem O uso adequado Vamos dizer assim Os veículos Que precisam De utilizar Esses espaços Eles acabam Estacionando De forma irregular E causando Interferência Para o trânsito A BH Trans Vai contar também Everton Com a ajuda Das câmeras De olho vivo Espalhadas pela cidade A operação Vai funcionar Também em toda Belo Horizonte Claro Com foco maior No hipercentro Porque há um número Maior de pessoas E de veículos Nessa época do ano E um fato Que a gente Chama até a atenção Claro que todo mundo Tem que andar Dentro da lei Durante todo o ano Mas agora Vai ficar pior Para quem Vacilar Quem parar O motorista Que parar por exemplo Em cima de uma faixa De pedestre O próprio pedestre For atravessar Em local Proibido E também fora Do momento certo Para ele Porque a fiscalização Vai ser maior É isso Agora é tolerância Zero Praticamente O nosso foco Ele não é justamente Estar atentos E fazer a autuação Mas é abordar Esses motoristas E lógico que Havendo desrespeito Não acatar Essa abordagem A autuação Ela acaba sendo Uma consequência Mas não é esse o foco O foco É realmente Chamar a atenção Para que as pessoas Respeitem E assim todos Podem circular De forma mais segura E fazer a festividade Como é esperada Por todos Só uma última informação Antes de voltar com você Everton Até para justificar Uma operação como essa De acordo com a BH Trans Nessa época do ano O fluxo de veículos Na região do hipercentro Da capital Tem um aumento De cerca de 10% Por isso Claro Para melhorar a vida De todo mundo É importante Esse trabalho da BH Trans Agora sim É com você Nos estúdios da Band Um abraço Muito obrigado Diogo Ramalho Lembrando E destacando Que não tem A autuação Tá Vai só chamar atenção Pedir Não fica aí Meu filho Mas você também Não vai tirar proveito Porque não tem autuação Você sai fazendo bobagem Porque aqui o cara Para no meio da rua E acha que é o dono da rua Aqui o cara Quer atravessar Tem uma praça no meio Não quer dar a volta Ele passa no meio da praça Eu já vi várias vezes É Escutou esse apito aí Você já começa A se dar linha já É Olha aqui Deixa eu mudar de assunto Com vocês Vem cá No Nicolau Não, não Eu quero é no Piscuila Não, é no Nicolau mesmo Não é no Piscuila Ô Piscuila Você conhece O cachorro Da Rainha Elizabeth Mexe a câmera Não Então Agora você vai conhecer Você de cada Vai conhecer A raça Do cão Da Rainha Elizabeth Aí o estético Tá aqui Mas quem é a Rainha Elizabeth Não conhece nada Igor Kalian Mostra E você vê agora Atenção Eles são baixinhos E robustos Sua cabeça Parece Com a de uma raposa Orelhas bem erguidas Atentos a tudo Que acontece A sua volta Esses pequenos Não são tão conhecidos No Brasil Mas os cães Da raça Welsh Corde Tem ganhado Cada vez mais espaço O Corde É natural Do país de Gales Na Europa Há registros Que eles tenham surgido Por volta do ano De 920 Apesar de serem Originários De um país frio Se adaptaram Em praticamente Todo o mundo Inclusive Aqui no Brasil Ah E eles são Os queridinhos Da Rainha Elizabeth II Ela tem Sete Corde E um quarto Do palácio Só pra eles Bom Jorge A gente acabou De mostrar um pouquinho A história do Corde De onde ele veio E a gente vai falar Um pouquinho agora Sobre as características Pessoal de casa Que está assistindo De repente já está Criando um interesse Em pegar um O pessoal pode reparar Primeiro Que esse aqui É muito agitado Filhotinho E ele tem o hábito De morder demais Isso é uma característica deles? É sim Uma característica da raça Eles são cães De pastoreio Então são cães Que eram usados Pra unir o gado Então eles tem Essa característica De mordiscar Mordiscavam as patinhas As patas das vacas Dos cavalos E são baixinhos Assim pra fugir Dos coices E muito espertos E ativos O tempo todo E aqui no canil da Lisley Tem corde premiado Da Sol Molhada O tanto de prêmio E todos do Banguela Ele foi eleito Inclusive Recentemente O melhor filhote Da raça corde Do Brasil Nas exposições Avalia o padrão Do cão Então é todo O padrão dele Angulação Cabeça Insecção de orelha Tudo Tudo é avaliado Todos esses filhotinhos Eles aí já estão vendidos Mas quem quiser comprar Um cãozinho Dessa raça Vai ter que pôr a mão No bolso São um pouquinho caros A gente vende Na faixa De 7 a 8 mil Filhotes Mas apesar do preço Com certeza Ter um companheiro Como esse em casa Vale cada centavo investido Eles são super brincalhões São doces São companheiros Então assim A raça é uma delícia Eles são muito brincalhões Eles pulam Eles mordiscam Então são raças Que assim A gente Pra criança É incrível ter em casa Parabéns ao Igor Calian Muito obrigado pela matéria Por ter aberto o canil mais uma vez O canil da grande Lisley Que é uma figura adorável Que é o Powerful Machines Que cria o Korg Que cria o Golden Retriever E que cria também o Terra Nova Terra Nova Aqui nós temos dois exemplares Da raça Korg Que nós mostramos agora No vídeo E o Anderson Tomás Que é o nosso guru Nosso consultor canino O melhor adestrador do Brasil Aí você fica em casa O Anderson falou comigo Um dia desse O Everton Você fica falando Que eu sou o melhor do Brasil O povo tá assustando Acho que eu sou caro Mas tem Não é caro não Mas se fosse também Você tinha que pagar Porque o cara é bom É o melhor adestrador do Brasil Sem brincadeira nenhuma Olha essas duas figuras Ô Anderson Aqui nós temos um casal É, não Isso é um filhote De 10 meses Tá com 10 meses Como é o nome dele? Ele é o Banguela Banguela? Banguela Caramba Que coisa Ele não é Banguela Mas o nome dele é Banguela E ela? Ela Acho que é a Danca Se não me engano Danca é isso? Danca? Que é uma fêmea de qual idade? Ela tá com 2 anos e meio Ô Anderson Me diz uma coisa Por que que o filhote de Korg Que é o cão da rainha Elizabeth Por que que a raça é tão cara, hein? Tão cara devido a própria rainha da Inglaterra Tira o GC pra mim, por favor, pessoal Ela valorizou bastante a raça Tira o GC aí, muito obrigado Ela valorizou bastante a raça E é uma raça exótica, né? Aqui no Brasil Devido a essa... São pouquíssimos exemplares São pouquíssimos exemplares Em relação a outras raças Sim, sim, sim Ele é um cão longo Das patinhas bem curtinhas É, o que a gente falou também, sabe? É respeito sobre os cães minis e os cães anões Ele é um cão anão? É um cão anão É um cão anão Você pode ver que ela é uma cadela já adulta E ele já é um cachorro de 10 meses Mas tá quase o tamanzinho dela Eles são dóceis, né, Anderson? São dóceis, são bem companheiros Pra casa que tem criança São pastores, são pastores, né? São cães pastores São cães ativos, né? São cães que... Qualquer coisa dá atenção Não são cães de morder Como se fosse um próprio pastor alemão Mas são cães ativos São cães que tem necessidade de trabalhar também Eles são muito agitados Por exemplo, eu conheço gente aqui em Belo Horizonte Aqui no bairro Sion Que cria um apartamento Mas um apartamento grande Porém, sai todos os dias Pra fazer caminhada com os cães Pra não ter o estresse Aquele negócio todo Eles são cães muito agitados Dá pra criar em apartamento Casa que tem muita criança É, o cachorro tem indicado pra apartamento Que você não tem a necessidade De sair com ele todos os dias Igual dependendo de alguma raça Você tem que sair todos os dias Você saindo com ele três vezes por semana Já é o suficiente Duas vezes ao dia Três vezes por semana Tá o suficiente É um cão Você já treinou A destruir algum corg? Eu com 26 anos Mexendo com cães Eu treinei dois exemplares Aprendeu rápido Fácil São cães que tem uma treinabilidade muito boa Sabe, é São cães que se Independendo de raça Você sabendo criar Sabendo lidar com o animal No dia a dia Qualquer cachorro inteligente Gente, então tá aqui Você que não conhecia Nós mostramos pra você Aqui no nosso quadro Band Pet Né Essa raça Que é difícil de ser encontrado Filhotes caríssimos De sete a oito mil reais Cada filhote Mas cada centavo investido vale Agora se você não quiser comprar A gente sempre diz aqui Que adotar também É uma boa alternativa Mas pra quem quer uma raça Exclusiva como essa Que é dificílimo você encontrar Outros exemplares Canil Powerful Machines Lá da Gleasley Só digitar aí no Instagram Powerful Machines Que você vai falar direto Com a Gleasley Lá do canil Que nos ajudou Aqui nessa matéria E hoje o Anderson Também trazendo esses dois exemplares Anderson Obrigado Um abraço Cuide bem dos meus filhos Claro Pode ficar tranquilo Aliás, hoje roeram um queijo Deixei um queijo em cima da mesa Vim trabalhar Daqui a pouco a minha esposa Manda foto O Janjão subiu Comeu a metade Outra metade Ele arrancou e jogou pro conga Aí quebra o pai Obrigado Anderson Um abraço Um abraço Pessoal Daqui a pouco o Sideral Vai fazer mais um som Mas deixa eu partir pra cozinha Pra mostrar Você vai comer E vai lá fora buscar a sua esposa Porque ela tá grávida Ela não pode ficar sentindo esse cheiro aí Não pode ter desejo Pode, Popó Chama, como é que chama a sua esposa? Karine Chama a Karine lá pra o Fala pra ela vir aqui comer um lombo Não, então os dois meninos também Traz a família inteira E quando tiver os cinco Você traz também Ô gente Como é que faz? E Silvânia Com essa maravilha aqui Cadê o Lincoln Pra mostrar? Lá do alto O Lincoln vai mostrar Você fez uma O que você fez Com todos os ingredientes Pra montar esse chutney aqui Silvânia? Misturei todos Na verdade Você põe todos na panela E espera eles Dar essa textura Que sobrou aqui ainda Essa textura do chutney Ah, entendi Fica essa textura aí Nossa câmera vai mostrar Fica essa textura aí Nossa câmera já tá vindo mostrar Bem cremosinho Fica bem cremoso Aí você colocou abacaxi Pimenta do reino Pimentão vermelho Pimentão vermelho Cardamomo Cardamomo Canela E pimenta do reino Açúcar mascavo Pimenta do reino Isso E aí ficou desse jeito Aí o chutney tá pronto O chutney tá pronto Pra você pegar o lombo Que tá aqui Vamos ver? Pode Ai, ai, ai Meu papai Olha isso Esse lombo Esse lombo aqui Você pega Joga no prato Parofinha do lado Corta eles Pega o chutney Joga pra cima E depois é só partir pro abraço Mais uma delícia do The Butcher Qual que é o interesse do The Butcher? Avenida Ressaca Avenida Ressaca 355 355 É lá que você come essas delícias aqui Feitas também Pela Chef Silvânia Obrigado por ter vindo mais uma vez Muito obrigado a todos aí do The Butcher Agora daqui a pouco a gente volta pra comer Ok Tá ok? Porque agora ele que está aqui no telefone Eu tô retuitando Chamando a Karine, pô, pra comer Ah, é Não, eu tava no Instagram, cara Ah, você tá no Instagram? Eu ia retweetar a sua foto Mas pode ser depois Daqui a pouco então Porque agora você vai fazer uma do Cazuza? Ah, vamos fazer uma do Cazuza Uma do Cazuza, menar Esse ano foi muito legal A gente fez esse show do Cazuza No Rock Rio É um fono emocionante É... Pede uma do Cazuza Que você goste Ideologia não, né? Ideologia ótima Então manda bala Meu partido É um coração partido Com esse som a gente vai encerrando O Brasil, gente, de hoje E as ilusões Agradecendo ao grande Wilson Sideral Representante maior da música mineira Juntamente com Jota Quest Skank E tantas duas Grandes estrelas Foram todos medidos Obrigado pela audiência Amanhã a gente volta às quatro da tarde Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Não Que aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do Grand Monde Yeah Os meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver É Eu quero uma pra viver Uma pra viver Obrigado.